Sabes que o meu primeiro telemóvel eu tinha 16 anos, ainda era daqueles que puxavas a antena e que não mandava mensagens, nem foi aquele Nokia que toda a gente depois tinha, foi antes disso. Agora, se tu me perguntares hoje, eu na altura não tinha noção, não tinha noção, não tinha noção do que é que viria a ser a internet. Após, a calhar algumas mentes iluminadas tinham, eu não tinha. Eu acho que quando eu me apercebi um bocadinho do potencial da comunicação, foi no meu primeiro Blackberry e isso foi na altura, nós estávamos a falar do Star Tracker, porque toda a gente tinha Blackberry e tu tinhas aquele chat interno, portanto não havia WhatsApp, não havia sequer na altura, no início, não havia Facebook, pelo menos ainda aqui em Portugal, porque eu acho que o Facebook aqui veio em 2008, ou seja, veio de forma massiva para toda a gente, porque eu já tinha Facebook por causa dos meus amigos nos Estados Unidos e eu quando cheguei aqui, comecei a pedir às pessoas, mas ninguém tinha. Portanto, eu quando o Blackberry, quando tu podias aceder à internet, eu acho que naquele momento em que eu me apercebi muito da comunicação. Agora, as ferramentas que nós tínhamos e que temos hoje, eu nunca me passou pela cabeça. Por exemplo, eu sempre utilizei o Blogger para criar blogs, para criar coisas, mas eu não tinha ideia da dimensão. E aí